Oi, Oi Oni-chan, 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 Oi, eu sou uma Loli, e eu sou uma Loli, e eu estou fazendo live pela primeira vez aqui, se você gosta de Lolis, já me dou aí, uns 10 mil, tá bom. Muitos de vocês pediram pra mim gravar Minecraft, então hoje eu estou aqui, deixa seu like, e me manda dinheiro, uhul, eu vou levar vocês então pra minha primeira aventura dentro do Minecraft, eba, já deposita aí mano, 1.200, 415, dígito 3, pode mandar. Eu estou esperando, estou esperando ainda, aham, vai mandar? Você vai mandar? Você não vai mandar? Você não vai mandar? Você não vai mandar? Você não vai mandar? Então, pessoal, vamos lá para a nossa aventurinha no Minecraft Deixa eu pegar aqui vocês e vamos lá Eu vou pegar agora minha primeira árvore, galera Vou deixar vocês aqui E eu vou pegar minha árvore Eu tirei um pouco de dano da árvore Mas não foi o suficiente Eu vou pegar uma pedra Então, galera, eu voltei e agora eu tenho uma pedra Vamos lá, vamos tentar de novo Morre, morre Então, galera, tá difícil para... Se você doar R$100,00 já me ajuda, hein Vamos doar Promoção especial, galera Já que tá perto do Natal Todo mundo que doar 100 mil reais Eu vou falar o nome Eu tô falando sério Promoção imperdível Eu vou falar o seu nome Galerinha, vou por vocês mais longe Porque eu acho que essa merda vai cair em breve, hein Fiquem aí Qual árvore que era, meu Deus? Era essa? Por favor, tomara que seja E vamos lá Consegui, galera Graças a vocês Eu consegui mais uma vez Obrigado a todos Que mandaram milhões de reais pra mim Hoje à noite Vou comer sushi Vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer, galerinha Vamos lá, vem cá Eu tô cansado ainda Vem comigo, pessoal Olha aqui Consegui quebrar aqui Mas eu acho que não foi suficiente, hein Puta merda Eu acho que eu vou ter que quebrar de novo Vamos lá Vocês não olham a minha calcinha não, hein A não ser que você vai me doar Você vai me doar? Aí eu mostro Ai Ai, minha calcinha Olha Agora doa Vai Pode doar, vai Ai, galera Consegui Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz dois pedaços De madeira Eu acho que eu vou desmaiar Eu tô meio cansada Mas eu tô bem, hein Não esquece de fazer uma doação aí, hein, galerinha Vamos ver o que mais tem pra fazer aqui nessa desgraça Porque eu tô cansada Aqui, ó Mostra todos os crafts que eu posso fazer Vou fazer algum Não Olha só Dá pra fazer outros bagulhos, ó Uma bandeira Ah, não É um machado É um machado Tem aqui, ó Uma Um Eu não sei Eu não faço ideia do que seja isso Aqui tem, ó Vamos quebrar uma árvore Eu Eu já quebrei Aí aqui Eu acho que isso daqui Isso daqui É É uma tomada É uma tomada Dá pra fazer tomada Pra ligar o seu computador Aqui embaixo, ó Isso daqui É do Naruto É, eu sei Porque eu sou uma menina Gamer Eu assisto animes Eu sou o Otaku Isso daqui é do Naruto E isso daqui é uma mosca varejeira Aquelas grandes, sabe? Que parece um helicóptero Ai, meu Deus A câmera Bom, aqui embaixo Aqui embaixo Tem um 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 cigarro ali, ó Tem Tem ali, ó Aquele ali, ó Bem aqui, ó Esse mesmo, ó Não tem muito que tem pra fazer, né? Tá meio vazio aqui Cadê todo mundo? Cadê Cadê todo mundo? Bom, eu queria descobrir também O que que é aquela pedra ali Tem uma pedra Bem grande Olha ali Parece as que o meu pai fuma Vamos ver como é que é, galera Vamos lá Estamos chegando aqui Olha só É É isso aí Uhul Tô do lado da pedra Tô do lado da pedra Me doa dinheiro Ou vai a merda Eu vou quebrar essa pedra aqui Só pra vocês verem Que eu sou uma menina gamer Muito forte Muito Tá entendendo? Não foi nada Eu tô bem Olha só Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham doado bastante aí, né? Até agora Que foi o final do vídeo Espero que vocês gostem de mim E me doem mais vezes Tá bom? Mas se você gostou Você pode deixar aí embaixo Um like E acessar o meu canal de Minecraft Esse você não precisa doar É de graça Acessa aí E... É isso Tchau Tchau Ah, dói dinheiro pra mim Me dá dinheiro agora Tchau 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 Tchau